Fala galera, Max da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash, Tropa. Começando o servidor do Quintão já na paulada, né, Ben? Vamos dar uma paulada na testa desse patinol que toma. Errei, meu Deus do céu. Como é que o Alfa ia arrumar uma paulada dessa, Ben? Aquela base ali é dele ou ele tava olhando a base pra raidar? Vai, vai, vai. Poxa, não quis colocar a fundação, Tropa. Será que não dá mais pra bugar? Bom, atualizou o cara da feira, né, Tropa? Ontem, né, no caso. Não sei se arrumaram isso, né? Bom, enfim, vamos lá, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, galera. Vamos tentar, ó, cortar caminho. Beleza. Galera, ó, uma dica pra vocês, ó. Enquanto você estiver fugindo de alguém de a pé assim, ó. É, galera, não fica fazendo volta, tá? Tipo, indo e voltando no mesmo lugar. Porque o cara que tá atrás, ele pode cortar caminho, tá? No caso, se você fizer um L, o cara vai cortar esse L, galera. Então ele vai te alcançar, tá bom? Então você sempre segue em linha reta, tá bom? E sempre procura água, tá, galera? Se o cara, você vê que o cara não te atirou, não tem arma. Ó a briga, ele segue, meu Deus do céu. O primeiro que acertar ganha 10 a 1. Vamos lá. Ixi, já perdi 10 a 1, meu Deus do céu. Senhora, tropa do céu, não vou acertar 1, né? Será que eles são inimigos? Eu acho que eles são inimigos, hein? Bom, galera, olha só. Dei liberação, tropa. Na verdade, dei liberação não, né? Eu morri, né? E nasci aqui perto, galera, de Harp. E olha só, tinha 2 galão já quebrado. E eu passei, galera, curioso, né, bem? Vi a fórmula no chão, fui ver e adivinha de que fórmula que é, galera? Fórmula do espinho, tropa. É isso mesmo. O que que eu vou fazer? Vou fazer base trap, bem. Porque o alfa é mal. É isso mesmo, galera. Acho que eu não vou jogar o servidor, galera. Tem muita gente reclamando de Harp que tá aí no servidor. Ó, a cama. Meu Deus do céu. O que que é isso aqui, tropa? Ó, mas os caras raidou isso aqui, galera. Acabou de começar o servidor. Isso aqui é um servidor KR Mix, né? Servidor de chinês. Bom, vou colocar a cama aqui, galera. Qualquer coisa, se eu morrer, ó. Nossa, tem pai. Olha os caras ali, galera. Os caras tá raidando. Mas como é que os caras raidando, mano? O servidor acabou de começar, tropa. É 2 horas da manhã agora. Ó, eixo. Nossa senhora. Nasci do lado do cara mesmo. Agora eu perdi minha cama. Ferrou, tropa. Bom, galera. Eu já tenho a fome do espinho. Vou fazer o seguinte. Vou formar madeira, que agora é bastante. E vamos começar a fazer a nossa base trap, né, galera? Eu não ia fazer base trap, não, tropa. Mas agora que eu achei o espinho ali de graça, praticamente. Vou fazer a base trap aqui em cena, né, bem? Pelo menos se divertir um pouco no começo do servidor, galera. Porque se tiver hack, infelizmente não tem o que a gente fazer, né, galera? Os caras tá falando ali que os hacks tá atirando de longe. E tá atirando por dentro da base, né, galera? Os caras conseguem atirar no... Se você se esconder atrás de alguma coisa, o cara consegue te acertar. Alguma coisa assim. Eu não ia duvidar, né, galera? Que eu tenho muito hack, muito mesmo desse hack, desse tipo de hack, né, galera? Porque tem vários servidores já essa semana. Por causa desse tipo de hack, né, tropa? Infelizmente é o last, né, galera? Depois da atualização aí veio muito mais, muito mais bug, né, tropa? Medalha que não cai no servidor. Enfim, tropa. É só coisa chata, né? Coisa... É last sendo last, né, galera? Não é nada mais, nada menos que o last, né, bem? Mas agora vamos colocar os spins aqui agora. Fabriquei bastante já, galera. Esperar fabricar aqui, galera. Demora demais pra fabricar esses spins. Ixi, lá vem a primeira anta. Será que vai cair na trepa? Acho que não vai, né? Ele tá vendo o spin, né? Não é tão beijo assim. Bom, depende. Se for platinho, ele cai. Tá com arma? Ih, aqui flecha. Cacique. Vem aqui, caciotes. Aí, tem pistola, meu Deus do céu. Agora que roubo. Toma, já tomou primeiro. 51. Não mata, não me mata, não me mata, não. Vou usar o reviver. Vou usar o reviver. Toma. Vai, vai. Pega um bastão, Alfa. Meu Deus do céu, o cutelo quer dizer. Toma. Tome. Tome. Meu Deus do céu, a briga de cego, Alfa. Não, meu Deus do céu, não pode me matar, não. Usei meu reviver à toa, não. Platinho. Corre, Alfa. Acelera. Acelera, vem. Mais uma e morre, Alfa. Meu Deus do céu, mais uma, Alfa. Nossa senhora, meu Deus do céu. Acerta uma, pelo amor de Deus. Que agonia. Nossa senhora, galera. Isso é o que briga de cego. Toma. Qual o louco? 78 não morreu. Toma, agora morreu com a bosta. Platinho. Ded... Dedivus. Dedivus. Nossa senhora, olha o tanto de pistola. Pô, eu perdi, eu ter amassado bastante gente, hein? Vocês aí, tudo deve ser pistola de resgatado das missãozinhas. O cara pegou bastante, hein, tropa. Meu Deus do céu, olha. Tá cheio de luxo. Deve ter matado um monte de gente aí, farmando rua. Bom, beleza, galera. Eu vou terminar de fazer logo essa trepa aqui, galera. Eu vou cortar um pedacinho do vídeo aqui pra não ficar muito longo, tá? Se não o vídeo ficar muito longo, galera. Demora demais mesmo pra poder fabricar esses spins, tá bom? Beleza, galera. Eu tô colocando já os últimos aqui, né? Ali eu acabei upando, né, tropa. Mas não é pra upar ali não, tá? Vou ter que quebrar a fundação de novo. Porque se deixar a fundação, galera, é perigoso o cara ver, né? Ver os spins pro lado de fora, tá bom? Então eu vou quebrar a fundação até de pedra e vou deixar de madeira, tá beleza? Ah, a base trap, galera. Eu vou fazer o mesmo modelo daquela base trap que eu fiz antes, tá? Que é dos vídeos anteriores, beleza? Pra mim, galera, é o melhor modelo de base que tem, galera. É base trap, tá? Tem uns outros modelos também, galera. Só que daí você tem que ficar online lá, né, galera? Você tem que ficar na base pra poder pegar os caras na trap. Ó, a primeira anta aqui, galera. Caiu na trap, meu Deus do céu. Ele tem arma, galera. Ele tava com o SMG na mão. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Tô falando, ele tava de SMG, galera. Meu amigo, full osso é SMG, tropa. No início, jogador. Apesar que SMG pra mim não é nada, né? Eu prefiro uma pistola do que um SMG. O cara me matou nas costas ainda de... De... Me matou pelas costas e correu pra cima da trap. Mas que burro. E isso que ele viu eu colocando as espinhas, tropa. Bom, mas tá de noite, né, galera? Então, pode ser que ele não tenha visto também, né? Acho que eu vou morrer aqui mesmo, mas não dá nada. Bom, eu vou se matar agora, na verdade. Também, né? Vou nascer com vida cheia, né, tropa? Beleza, galera. Agora vamos colocar a forja, né? No outro eu tinha colocado a chamada drop, né, galera? Agora nesse aqui... Eu tenho missãozinho da pessoa que fazer. No outro, galera, eu tinha que chamar o drop, né? Mas nesse eu vou fazer diferente, galera. Eu vou fazer uma forja, né? Como eu falei pra vocês, a próxima base trap... Eu ia colocar uma forja pro lado de fora, né, galera? Pra chamar atenção, bem? E essa base trap, galera, eu vou fazer ela bem grande. Bem alta. Que é pra chamar muita atenção, bem? Eu já farmei as gordurinhas aqui, né, galera? Dos jogadores de Free Fire. Beleza, vamos colocar ferro pra queimar, galera. Que daí nós já vamos pegando ferro depois. Vamos upando, né, a própria base trap, beleza? Bom, galera, você pode começar esse aqui também, galera. Você pode fazer uma base em cima da base trap. Então você pode começar com a base trap no início do servidor. Então você já faz a trap em um local aonde vai ser a sua base, tá? Agora que eu vou só aumentar ela, galera. Vou fazer ela bem grandinha mesmo. Só pra chamar atenção mesmo, tropa. Fazer ela bem grande. E alta fazer a maior altura que puder. Eu acho que o máximo é 10 andares. Vamos fazer 10 andares, velho. Beleza, galera. Aqui eu tinha colocado esses batentes, galera. Pra poder a pessoa olhar, né? A forja do lado de dentro. Mas eu vou quebrar isso aí, galera. Eu vou colocar a porta. Porque fica meio óbvio, né, galera? O cara vai ficar meio óbvio demais isso daqui, né? Tipo, deixar o batente ali. E aí o cara vê a forja pro lado de fora aqui. E as fundações, né, tropa? Uma basezinha nada a ver. Então o cara vai sacar que é uma base trap, né? Vou aumentar isso aqui, a parte de cima aqui, galera. Tem que culpar isso aqui, né? Aqui é onde eu vou deixar meu loot, a cama, as coisas. Pra poder não precisar de eu ficar descendo lá, né, galera? Porque lá embaixo tá o gabinete, né? Então pode ser que o cara dá um going depth ali. É muito fácil o cara dar um going depth em base trap. Ainda mais em um quadradinho desse tamanzinho. Então é meio perigoso, né? Então vamos deixar a cama, os loots aqui em cima. Daí a gente não precisa ficar entrando lá dentro, né? E se o cara ficar trancado, o cara fica trancado aqui, né, tropa? Não tem o que o cara fazer. Agora eu vou quebrar esses batentes aqui, galera. Eu vou colocar... Olha o outro platinose. Ah, acho que foi o mesmo que veio buscar o loot dele, ó. Tomem. Caraca, 119, hein. Platin. Olha, tinha loot. Meu Deus. Ah, é outro, galera. Não é o mesmo, não. Curioso. Eu falei pra vocês, galera. Curiosidade mata. Bom, galera. Os caras tão chegando aqui, galera. Olha só. Tá morrendo a base trap. Galera, então os caras tão chegando de carro aqui, bem. É trocação insana, ó. Chegaram. Foi os caras que perderam as armas naquela hora, galera. Cadê eles? Cadê eles? Meu Deus do céu. Vai dar uma trocação insana aqui, galera. Seus caras vão raidar, será? Meu Deus do céu. Será que é os hacks que tá com um bom boneco no início do servidor? Lute infinito? Meu Deus do céu. Cadê os platinose? Meu Deus do céu. Cadê os caras? Será que vão raidar minha base trap? Oi, bem. Ah, morreu na base trap. Meu Deus do céu. Olha lá, olha lá. Trocação, galera. Trocação. Toma, toma, toma. 10, 10, 10, 10. Chuva de 10, meu Deus do céu. Alfa do céu. Morreu, morreu. Boa. Mais um loot pra nós. Mais um morreu ali, meu Deus do céu. Vamos ficar seguindo, galera. Vamos ficar seguindo. Se ele descer do carro, ele toma. Olha, ele vai... Ai, ele tá desgraçado. Ele vai ficar dentro do carro pra poder pegar o loot, galera. Não vai ter muito o que eu fazer, não. Vai, vai, vai. Vai dar liberadão, liberadão, liberadão. Meu Deus do céu. Ah, a porta. Ah, foi pelo amor de Deus. Que agonia. Desgraçado. Pegou o loot. Não, mas um ficou pra trás. Pera aí. Ah, não, galera. O cara acho que usou o reviver e pegou o carro dele. O cara mesmo tá atrás da fundação ali, ó. Olha lá. Tô falando. Tá atrás da fundação. Ou ele tava indo doido dentro do carro. Eu nem sei o que tá acontecendo aqui, mas... Eu vou descer. Eu sou curioso. Tenta a sorte, galera. Vai que eu não consigo, né? Eu vou usar a vida aqui, meu Deus do céu. Uma quedinha de nada. Ah, mas eu caí em cima do spin, né? Vamos lá, vamos lá. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui. Vai, 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 vai. Liberadão, 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 liberadão. Meu Deus do céu. Só 10. Não arranca mais do que 10, meu Deus do céu. Nossa senhora. Olha só o sangue saindo do carro, tropa. Meu amigo. Olha isso. Olha o carro nas minhas costas. Ah, não. Atina. Bom, galera. Depois que acabou a trocação aqui, né? Bem, não teve o que o Alpha fazer. Eu não consegui pegar arma nenhuma, mas o cara já tinha uma cama aqui também, galera. O cara nasceu dos lados, né? Olha o Platinum, vai pegar o resto de loot. Volta aqui, bem. Volta aqui. Opa, ele tá com roupa. Vamos pegar a madeira aqui, galera, pra gente bugar ele na fundação. Volta aqui, volta. Ele tá pegando mais loot ainda. Ah, Platinum desgraçado. Olha. Volta aqui, seu miserento. Galera, eu vou ter que treinar. Eu vou ter que entrar no servidor moto. Isso, vai, Patrícia. Vai, seu bosta. Vai. Isso, vai, burro. Platinum. Eu falo, o tal do Platinum é Platinum. Não adianta. O tal do Platinum só faz platinagem, bem. Ele tava pegando o resto.